Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou finalizar aqui a série do Flappbird. Então vamos lá, a gente parou aqui. Nosso passarinho ele faz a rotação, ele pula. E assim que ele morre, a gente exibiu o botão de restart, game over e tudo certo. A gente também fez os pipes. E agora o que a gente precisa fazer é chamar esses pipes aqui por código, tá? Vamos fazer isso por script. Então vamos começar agora. Eu vou criar uma função chamada Pipes Generator. Essa função pipe vai ser responsável por gerar o nosso nó por código, tá? Como se a gente fosse adicionar ele aqui várias vezes no momento que a gente quiser. Para isso também vamos precisar do auxílio de um timer, tá? A cada dois segundos a gente vai disparar essa Pipes Generator. Mas por partes, vamos primeiro implementar ela. Eu vou copiar e colar aqui o código inteiro e vou explicar rapidinho. Vou criar aqui uma variável pipe, que é esse nó aqui, tá? Esse aqui. Para criar, a gente vai pegar aqui o preload, essa função preload. O nome da nossa cena aqui, ó. É a pasta root, entre aspas, scenes, pipes, ponto tscn, tá? Ponto instantiate, que a gente vai criar uma instância disso. Então essa variável é uma instância do nosso nó. É o nó em si. A gente tem que dar uma posição. A posição é x, y. 320 vai ser o meu x. E o meu y vai ser uma variável randômica aqui, ó. Float, randf, range. Vai de 95 a 305. A gente tem que dar um connect naquele sinal que a gente criou, tá? Esse sinal aqui, score up. A gente vai conectar ele por código. A gente não vai conectar ele do jeito que a gente estava fazendo, que é achar o nó aqui e clicar duas vezes no sinal que a gente criou. Porque a gente adicionou por código. Ele não vai estar aqui, né? E aí o jeito de fazer isso é aqui, ó. Connect score up. E o primeiro argumento é isso aqui, entre aspas, o nome do sinal, exatamente esse nome aqui. E o segundo argumento vai ser um segundo método que a gente vai criar agora. Tem que estar aqui dentro do script pra ele achar. Então vamos fazer o seguinte. Copia e cola isso aqui, ó. E abre parênteses, dois pontos. E eu vou criar uma função score up. Conectamos o sinal aqui no score up. Que é exatamente a gente pegar um sinal tipo do passarinho aqui, clicar duas vezes e vai aparecer aqui automaticamente. Tá? É a mesma coisa por código. Aqui tem duas opções. Eu usei esse call deferred aqui porque eu uso sempre. Mas é a mesma coisa que adicionar add child e o nome do pipe aqui do nó. Tá vendo? Node. O que isso faz é adicionar o nó aqui na árvore. E aí a gente vai pegar o index z e colocar pra trás. Senão o pipe vai passar na frente das coisas, tá? Então a gente vai desenhar ele atrás de tudo como se fosse o background. A gente colocou o index z menos um. E aqui é o timer que a gente vai ter que colocar. Vou comentar aqui. O score up, vamos programar já. Vamos fazer aqui, ó. Uma variável score int igual a zero. Começa com zero, já tá zero lá. E aí toda vez que isso for disparado... A gente faz aqui, ó. Score mais igual a um. A gente vai somar um ao valor anterior, tá? Isso que o mais igual faz. E a gente tem que atualizar a label. A gente vai pegar a referência dela. Eu já criei aqui. Então a gente vai pegar aqui score label. Ponto text, que é o texto. Igual. A gente tem que dar um texto. O texto é uma string. Eu vou usar essa função aqui, ó. str entre parênteses. Score. Vai transformar em texto o nosso número inteiro. E aí vai pegar e jogar isso no texto da label que a gente referenciou aqui. O que mais? A gente precisa do timer. Então eu venho aqui. Na main. Edit child. E timer. Eu não vou dar nome. A gente só tem um timer. E eu vou pegar ele aqui. A referência dele. E aproveitar e configurar ele. Clicar nele aqui. Inspector. Eu venho aqui. Coloco dois segundos. Que é um valor legal. E coloco one shot. Pra ele não somar o tempo a cada trigger. Aqui eu já vou descomentar essa linha. Então a gente já fez aqui. Pipes generator. Score up. A gente pode ver já funcionando esse pipes generator. Se a gente vier aqui depois do start game. E mandar um pipes generator. Assim a gente vê já funcionando. Olha só. Já girou um. E o score também. Já vemos ele funcionando aqui. E se der um restart. Tudo começa de novo. Tá vendo? Ele foi pra uma posição randômica aqui. Já vimos um problema ali. O pipes ele continua andando pra sempre. Porque esse método. Essa função aqui. Ela não tem um if. A gente tem que verificar se o jogo tá rolando. Pra isso. A gente vai aqui. E vamos criar um autoload. Pra resolver isso. De um jeito simples. E a gente já também usa um autoload. Que é um singleton. Então pra criar aqui o autoload. A gente vem aqui na pasta de scripts. New script. Eu vou chamar ele de singleton. Coloca um template aqui. Pra ele herdar de nó. E create. Ele tem que clicar duas vezes nele. No singleton. Tá. Extends node. Tem aqui. A gente não vai usar esses métodos. Eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui. IsGamePlaying. É uma variável do tipo booleana. Que aí começa com um valor. Igual a false. E aí o que esse singleton. Significa. Ele na verdade. Agudo. Um nome chamado autoload. É. É parecido. Não vamos ver aqui a mesma coisa. Mas é. O conceito é o mesmo. Esse autoload. Esse singleton. Ele fica vivo. E disponível pra todos. Todos os scripts. A todo momento. Ele vive sempre no jogo. Então a gente não tem que ficar movendo um monte de sinal. Pra fazer essa lógica dos pipes. E aí o que que eu vou fazer. Procurar ele aqui na pastinha. Eu venho aqui em singleton. Ficou singleton com letra maiúscula. Vou dar um edit. Tá vendo? E aí vai tá aqui enable. Então. Feito isso. Ele virou um autoload. Realmente de fato. Eu vou poder usar em qualquer lugar. Então eu vou copiar isso aqui. Eu vou fechar isso aqui. Salvar. E close. Aí eu vou colocar if. Singleton com letra maiúscula. Ponto. O que eu copiei. Se isso for igual a true. Ou se. Pode ser assim. Ou pode ser assim. Tanto faz. Se isso for igual a true. Eu boto esses dois pro if. Pra dentro do if. E aí sim. Ele vai movimentar. Só se isso for true. E aí aqui. Então a gente vem na main. Vem aqui. Antes do start game. Eu vou fazer o que? Eu vou setar. Isso daqui. Pra true. E aí ele vai poder andar lá. E no game over. Eu vou colocar pra false. E tá feito. Certo. E aí só faltou usar o timer. Eu tenho a referência dele aqui. Eu quero que a cada dois segundos. Gere esse pipes generator. Por isso que eu coloquei um timer.start aqui. Que ele vai chamar o start. Toda vez que essa função acabar. Ele vai chamar pra renovar o timer. Então a primeira coisa que eu vou fazer. Eu venho. Clico no timer. Venho no node. E pego aqui ó. O time out. E main. Toda vez que passar dois segundos. A gente vai. Aqui ó. If did start game. Se o jogo tiver. Começado. A gente vai. Dar um pipes generator. Isso aí é só pra garantir. Tá. E aí se a gente testar. A gente vai ver que a cada dois segundos. Ele vai girar. Esses pipes aqui. Uma coisa aqui bem rápida. Tá vendo que o passarinho. Assim que acaba o jogo. Ele. Colide com o cano. Ele pode até cair em cima. E ficar aqui parado. Ah. Vamos desativar isso. Pra desativar isso. A gente vem aqui no passarinho. Aqui ó. Clica no bird. Vem aqui no inspector. E vamos configurar isso aqui ó. Colision layer. E o colision layer mask. E que é isso? O layer. É. Aonde que ele pertence. Qual camada de colisão que ele pertence. O passarinho pertence a camada 1. Não precisa mexer. Porém. Ele vai enxergar a camada 2. 1 e 2. O que isso significa? É. Todos os objetos que tiverem com isso aqui. Selecionado. Ou 1. Ou 2. Ele vai ver. E vai colidir. E vai interagir. A gente vem aqui nos pipes. Vem no pipe. Aqui ó. Nos individuais. Tá. E vamos colocar eles no layer 2. Tá. Então aqui ó. Coloca no layer. Layer 2. E aqui o mask. Assim como eu falei. Ele vai enxergar tudo que tiver no 1. O passarinho. Ele tá no layer 1. Então ele vai enxergar o passarinho. E vai interagir com o passarinho. Porém. Ele mesmo faz parte do layer 2. Tá. Mesma coisa pro bólon. Coloca ele no 2. E deixa o mask 1. E aí no passarinho. A gente vem no script. E aqui ó. Na função die. Assim que ele morrer. A gente vai dar isso aqui ó. Set Collision Mask. Value. Coloca no layer 2. False. Traduzindo. Eu abri aqui ó. A gente vai pegar isso aqui. E fazer assim ó. Por código. Ele vai pegar aqui. E não vai mais interagir. Ou seja. Não vai bater no cano. Não vai parar em cima. E aí se a gente testar aqui ó. Ele vai pegar. Vai bater aqui. E. Tá vendo? Atravessou o cano. E por último. A gente tem que deletar os pipes. Eu fiz uma câmera. E desliguei o mask 2. Que eu vou desligar. A interação do passarinho. Com o cano. Então ó. Ele vai passar no cano. E não vai interagir. E. E tá vendo ó. Eles passam. E não são deletados. Aqui na direita. Tá vendo? Então ó. Vamos adicionar um child node. E uma área 2D. Tá. Aí eu vou chamar de. Pipes. Cleaner. E aí eu vou adicionar. Lógico aqui. Uma collision shape. Aí eu dou aqui ó. New rectangle. E eu vou adicionar ele. Tá. Mais ou menos aqui. Não importa o tamanho. Tem que ser só fora da tela ali. E vai ser isso aqui. Que vai deletar. Os pipes. Pra isso funcionar. A gente salva. Clica aqui ó. Nele. Node. E vem nesse primeiro sinal aqui ó. Area entered area. E aí. A gente vai pegar o que? Evento de uma área. Entrou dentro dessa área. Que a gente acabou de criar. Qual a área que a gente vai pegar? Essa aqui ó. Essa área aqui tem duas funções. Dar um score up. E também deletar. E disparar também esse método que a gente acabou de adicionar aqui por um sinal. O código é simples. Rápido. Direto e reto. Sobre o ponto. Área. Ponto. Que we free. É isso aqui. Significa o que? A gente pegou a área. Que vai ser o nosso pipe. A única coisa que vai bater lá é o pipe. A gente tem certeza que essa área é o pipe. E vai deletar ele. Vai dar um que we free. Vai tirar na memória. Vai apagar tudo. E aí ó. Tá vendo? Ele bate ali. E deleta. Então esse foi o resultado final. Pra corrigir então. É. A última modificação é isso daqui ó. If. No timeout. If single tone is gameplay. Aí a gente dá um pipe generator. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele comentário. Se você conseguiu terminar o jogo aqui. Comenta aí. Eu terminei. Deu tudo certo. Se você tem dúvida. Ou algum bug aí que surgiu. Manda um comentário que eu posso ajudar. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou começar a fazer mais vídeos agora que eu tenho meu setup pronto. E até a próxima.